Resineiro Engraçado Resineiro Engraçado Olhe, olhe, trago no coração Resineiro é casado, é casado e tem mulher Resineiro é casado, é casado e tem mulher Olhe, 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 vou escrever ao resineiro Olhe, 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 quantas vezes eu quiser Olhe, 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 vou escrever ao resineiro Olhe, 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 quantas vezes eu quiser Resineiro Engraçado, Engraçado no falar Resineiro Engraçado, Engraçado no falar Olhe, 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 vira a terra dele Olhe, 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 se eu lá me quiser levar Olhe, 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 vira a terra dele Olhe, 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 vira a terra dele Olhe, 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 vira a terra dele Olhe, 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 vira a terra dele Olhe olá e se ela me quiser levar